E aí do policial, um policial penal aqui da Paraíba, ele reagiu a uma tentativa de assalto, ficou ferido aí ó, depois de reagir a um assalto e uma pousada lá em Pipa, lá em Rio Grande do Norte, deixa eu trazer Flavio Fernandes aí ó, a cena era paradisíaca, porém quase trágica, você tá vendo aí ó, ó, você tá vendo aí o momento em que eles chegam, eles vão até no interior da pousada, ó essas pousadas é tão pacata aí, é tão tranquilo, aí você tá tomando um solzinho, olhando pro mar, aquilo é o mar lá na frente né Júlio, aquilo é o mar, aí ó, aí o policial tá lá no cantinho na mesa, tá, eu vou até pedir, ele reagiu aí ó, meteu Lipoiva, tome, tome, aí vão atirar no policial aí agora ó, ó o bandido voltou e atirou no policial, você tá vendo aí ó, ó ele voltou pra atirar mais ó, ó a cena aí ó, ô Júlio olha a cena aí, o policial de vermelho né Júlio, olha aí deixa eu trazer aqui ó, você tá vendo aí, aqui é um policial que reagiu ao assalto, ficou, foi vítima de um assalto em uma pousada lá em Pipa, cadê Flavinho Fernandes, cadê Flavinho com essa informação, cadê, cadê? Tem uma pousada que fica na praia de Pipa, no litoral sul do Rio Grande do Norte, era justamente o dia do aniversário do policial penal de 34 anos, que estava com a família nesta pousada, quando notou a tentativa de assalto, um homem chegou armado, rendeu alguns hóspedes, alguns funcionários, ele percebeu e reagiu, partiu pra cima do criminoso que acabou atirando e atingindo dois tiros no policial penal, que mesmo assim ainda correu atrás do bandido que fugiu, ele foi atingido com um tiro na barriga e outro na coxa direita, O bandido foi preso, inclusive, ainda na noite de ontem, por policiais militares do Rio Grande do Norte, a arma utilizada no crime também foi apreendida. Esse fato aconteceu lá na praia de Pipa, o policial foi encaminhado pelo SAMU para o hospital de Parnamirim, onde chegou o consciente orientado, passou por cirurgia e está bem fora de perigo, graças a Deus. Ele é aqui da Paraíba, mas trabalha como policial penal na penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Ó, você está vendo o momento do vídeo aí, chegou o casal, bota lá, Júlio, aperta o play aí, Júlio, ó, um policial, você imagina, você está numa pousada, aquela cena paradisíaca, aí você está tomando sol, a mulher estava tomando sol, como é o nome daquelas cadeiras ali, Júlio, que tu, Júlio, vive numa cadeira dessa aqui na redação, uma espreguiçadeira daquela dali, aí, ó, a mulher estava lá tomando solzinho, olhando para o mar, lá, de repente, o assaltante, ó, ó, a mulher ficou fora, perdeu, 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 a acompanhante dele aí, né, o casal do assalto aí, fica lá fora, ele chegou e rendeu uma moça que estava ali na cadeira, na espreguiçadeira, o policial está na mesa, lá no cantinho, ó, o policial está lá no cantinho, o policial viu que era um assalto, aí a poiva com o meio, tome, tome, aí, ó, vem cá, começou a atirar, o policial foi baleado, o policial caiu, aí o assaltante, ele voltou, ó, o assaltante voltou para finalizar, ele ia matar o policial aí, ó, se não tivesse armado o policial, tinha sido uma tragédia registrada na TV aqui, agora, em todo canto, essas pousadas aí, é tranquilo, né, Júlio, nunca fui lá, tu já, tu vive lá, né, Júlio, o meu diretor, Júlio César, vive lá, conhece, conhece, essas pousadas aí, Júlio César, vive lá, vive, desirrei, vocês, é tudo mesmo, é, na viagem, vamos para lá, bota a imagem aí, bota a imagem das pousadas lá, vocês vivem lá, eu só vejo essas imagens aí, na, na, na televisão, ó, imagina a cena paralisíaca lá, a mulher tá, ó, a mulher tá, tava, tava deitada ali, na espreguiçadeira, acabou, chegou, imagina, você tomando sol, o paninho na cara, aí, o que foi, é uma água de coco, eu não pedi não, eu não pedi água de coco não, não é um assalto, eu vim aqui é buscar, não é trazer não, ó, a bala aí, ó, é, mas foi prego, já foi preso lá, ó, tá vendo, vai, bichinho, assaltado de novo, ô, rapaz, era por, ó, ó, tem, 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 tem um pessoal, tem um pessoal lá na praia, lá do outro lado, ó, o povo correndo, ó, ó, o povo correndo, também umas poiva dessas, meu amigo, nem aí, Júlio Sérgio, essas pousadas aí, aquela no preso que tu vai, é, Júlio? Júlio, viva aí, Júlio, Desirê, quer que eu diga? É, tudinho, mesma coisa, vive lá, tá rico, tá rico, enquanto eu não tô rico, deixa eu divulgar aqui, né, até... Obrigado.